segundo dia de poste apagado aqui e não tem mais o que fazer né foi reclamado cinco vezes e arrumou esse poste e aí a rua ficando escuro como vocês podem ver talvez o que a gente fica olhando essa torre e ali a torre da globo nunca paga paulista nunca paga agora a periferia que da paulista está sempre no escuro e são sempre os mesmos números 810 670 594 510 466 até quando se desrespeito segundo dia no escuro ninguém tomou providência você que votou no caçado voltou pela escuridão você vai cometer o mesmo erro em 2012 é isso aí o almirante marcos leão a rua fantasma essa rua que não existe para o caçado